Olá, eu sou a Isa e eu sou o Léo e juntos somos Vidas Sem Trilhos em Espetáculo. Em Clássiqueira no Morro do Billy da Conexão do Morro do Billy do Super Billy Billy Jim? Ô mora, a gente ainda não pesquisou sobre a Conexão do Morro, não. Como vocês muito pedem, estamos aqui com uma nova Clássiqueira para vocês de um grupo que a gente ainda não conhece, então a gente vai pesquisar aqui sobre Conexão do Morro. Vamos ver se a gente acha alguma coisa. Notícia de 2013 que fala que o DJ lá do grupo Conexão do Morro é um dos seis assassinados na madrugada desse sábado na periferia da Zona Sul. Formado por Mano Cobra, Cachorrão e DJ lá, o grupo Conexão do Morro surgiu no Capão Redondo e lançou seu primeiro CD Saiam da Mira dos Tiras em 1998. Capão Redondo é a quebrada do Mano Brown. É. Eles lançaram em 2005 um DVD ao vivo com participações especiais de Mano Brown, Marie, Lino, Chris, Nani, Marrom e Negra Li. E ali estavam os maiores sucessos como Super Billy, que a gente vai ver hoje, ele veio no gueto e Click, Clack, Bang. Click, Clack, Bang. O que é Click, Clack, Bang? Mentira, né? É o bode da arma. Click, Clack, Bang. É. É... O Conexão do Morro é um grupo que vem de uma longa caminhada, muitos anos, e é um grupo tradicional do rap. Olha lá. Classiqueira, com certeza, né? Classiqueira pura, nata. Olha lá. E olha que legal. É... Na realidade, que nós todos queremos é um pouco de paz e ela aparece cada vez mais longe. Violência não é minha praia, porque todos nós sabemos o que acontece e não vemos solução. É... Tá entre parênteses, eu acho que talvez isso seja alguma letra deles. De CRBA, o escritor, apresentador e agitador cultural Alessandro Bozo. É, só vamos conhecer só, mano, porque é muito pedida desde o começo do canal essa música. E a gente também tá curioso pra saber um pouco mais sobre esses caras aqui. A gente ama conhecer grupos novos. É, principalmente os classiqueiros aqui, os caras têm umas mensagens muito massas. Pena que teve esse desastre aí, né? Será que continuaram com outros DJs ou pararam depois desse... Ah, eu acho... Não sei. Essa moda. Difícil falar, né? Difícil falar. Difícil. Aí a galera, tipo, falou nos últimos vídeos que a gente fez, poesia acústica, que Ah, vocês só gostam de música com mensagem. Mas, mano, se a música não tiver mensagem, ela tem o quê? Aí o cara falou, ah, tem harmonia, tem ritmo, tem não sei o quê. Tem, mas é tudo eletrônico, né? Então não tem nada. Ah, eu acho que vai de gosto, gato. Não adianta. É de gosto, mas a gente realmente, nosso gosto, a gente... O que fez a gente se apaixonar mais pelo rap e estar aqui junto com vocês todo dia foi a mensagem, assim, principalmente. Porque foi muito uma quebra de paradigma pra gente. Porque, infelizmente, tem muito preconceito mesmo com o rap. E aí, quando você vai ver a fundo, você percebe que é uma coisa completamente diferente, né? Que existe essa coisa completamente diferente. Então... É que existe. Eu acho que já foi, assim, mais diferente. Hoje em dia tá meio genérico, mas já teve já essa parte mais de a fundo? Acho que tem. Tem ainda. Não, ainda tem. Existe ainda. Não tô generalizando. Tem. Mas já foi bem mais. Tem. Como qualquer estilo musical. Ah, qualquer estilo, sim, sim, sim. O rock também tem coisa ruim. É, vai ter as coisas que são legais, que tem uma mensagem e as coisas que não tem. As coisas que só tão ali pra vender e as coisas que tão pra realmente salvar alguém. Exatamente. Enfim, vamos lá, então? Conexão do Morro Super Billy. A gente pegou um aqui que fala que é o clipe original. Opa! Não, mas não era pra dar play. A gente sempre fica perdido nesses mais antigos porque, às vezes, a gente acaba fazendo errado, né? A gente nunca sabe. Nunca sabe se tem vídeo de verdade, se não tem. A gente pega o que a gente acha. Vamos lá, Vê. Pegou a pipoquinha? Pegou o Guaraná? Então vamos lá. Não se esquece de apertar gostei e se inscrever no canal. Isso, você vai dar muita força pra nós, mas se você fizer isso, a gente tá precisando aí. E ativar as notificações, pra você nunca perder os clássiqueiros. E as lives. Que são normalmente de terça e sexta-feira. É isso aí. Beleza? 3, 2, 1, foi! Coração. Tá ouvindo, Coração? Uhum. Tá bem tranquilo. Tchau, 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 tchau. De um irmão que não sabia o que era o cara que... Ah, superior, superfile, isso te destrói, por dentro me corrói, quando vejo você querendo ser super-herói. Não gosto da parada, ligo os camaradas, isso traz desgraça, escapam, não escapam, às vezes escapam. Estão na madrugada, dando várias mancadas, ah, que loucura. Quem vive sabe dizer, quem morre sabe porquê, hum. Ah, é craque. Na balada ao amanhecer, kriptonita prevalece na dupla sobrevivente. Embalado com medo do sol, Billy enrolado parece um onzol. Com sua energia atraente e bilicente, sua língua ficando dura de repente. Ao ataque, ao ataque. Tá tendo um ataquinho. Pega uma colher, põe embaixo da língua, senão ele não escapa. Tô verdoso. Ai, mano, o cara tá morrendo. Se o cara vai, você tá fudido, eu quero subir você. Ai, que horror. E aí, eu vou sair do ar. Colô, colô, colô. Deixaram o cara lá pra morrer. Grande madureira, incentivando vários moleques. Puta, mano, errado, quase vai o primeiro pivete. É a Negra Ali? É. Caramba! Porra, Negra Ali tem uma puta de uma caminhada, hein? Com a galera aí. O olho dele parece o Choice. Bili, 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 Bili. Vou já ao passar do tempo, o Bili se recupera. Tira a colher debaixo da língua e vai buscar uma pedra. Pra você ver, Bili no rolê. É normal sair na captura de um real. E aí, qual é que é? Você colocou a gente pegar uma pedra aí, mano? Então, você é aquele maluco de ontem, né? Pode que ir. Já tá devendo uma. Pode que ir. Vou ligar o patrão pra ver qual é que é. Então, certo. Então, liga o mano aí. E aí, quem tá ligando a fita? Aquele maluco de ontem lá, mano. Não, tu tá aí. É o seguinte, aí você já me deve ir, uma, intruta. Até essas horas eu ganho dinheiro. Não serve esse maluco, não. Senão, eu vou te pegar, intruta. Sem dinheiro no bolso, tem maluco que passar. Não tem hoje. Baza. Baza. Pira a esquina e encontrou o Bili perto do bar do Lagoa. Pai dele. Onde duas semanas atrás mataram uma coroa. Bili, passaram no bote. Rapaz, sai com as minhas chegando agora. Simplesmente Bili, mente. Ele tava no barraco a noite inteira. Se acabando no cachimbo com uma dureira. Bili no pião encontra com cipó. Cipó com uma na mão já chama pro mocó. Um, dois, três. Bili não pensa duas vezes. O cachimbo já tá pronto. Foi cipó que fez. Bili bate na porta do céu. Escuta réu na sua mãe. A dor que bate no peito. Não tem jeito. Pra seus amigos. Entrou no crime. Perdeu respeito. Seu João revela com Dona Maria. Recente o fim de um sonho de ver o filho formado em advocacia. Ah, é o pai dele. Ou tantas vezes prometia para os seus pais. Que não mexia com droga. Estava bem na escola. E seus professores eram legais. Dona Maria sempre dizia. Abra o olho, João. Agora é mais difícil controlar o vício. Está viciado na pedra. Cada vez que grita que é mais um pega. Já tá viciado, né? Nascido e criado na zona sul. Rejeitado na favela. Já foi mais um. Na periferia só. Mais um. Mais um. Mais um. Nascido e criado na zona sul. Rejeitado na favela. Já foi mais um. Mais um rapaz novo. Mais um rapaz novo. Mais um rapaz. Mais um rapaz. Não ficou pista. A criptonita. A fase da vida é assim. Dura de viver. Quem vive sabe dizer. Quem morre sabe por que. Dona Maria. Pobre velha. Esquecida na favela. Seu João indisposto. Morrendo de desgosto. Seu João é preto velho. Tem malícia. Já entregou pra Deus. Só guarda notícia. É triste pro pai. Saber que já. Seu filho vai. Só companhia errada. Ideias furadas. Criaturas. Que não valem nada. O primeiro tomou o bote. Madureira. Foi linchado. Pro lado do inocope. Pra o lado da pedrada. Até choque pelo que fez. Foi até pouco. Essa morte judiaram. Depois. Deram dois pipô. No grupo. Mas aí já estava morto. É o final de quem apronta. Certos de conta. Já. Dez em ponto. Vamos pro ponto. É logo ali. Vamos pegar o buzão. pro parque. Iam direto. Pro Aracati. Tem uma festa lá em cima. Mas antes vamos passar. No Vaz de Lima. Lá eu subi. Que se pó já foi. Um dois não deram boi. Rápido ninguém viu. Pô, pô, pô. E já caiu. Mais um piloto que subiu. Em meia hora de abril. Quinze de agosto. De um ano qualquer. Foi a vez do Bini. Morreu. Pro lado do café. Amarrado. Enforcado. Morreu que nem viado. Vestido de mulher. Seu João não suportou o fato. Morreu duas semanas depois de infarto. Dona Maria. Chora todo dia. Tem saudades da família. Do seu velho. Do seu filho. O terço. Agora é seu abrigo. Com ele na mão. Pede proteção. E pede pra ir embora. Olha para o céu. E diz que toda vez que chove. É seu menino que chora. Mais um. Mais um. Nascido e criado na zona sul. Periferia assim. Periferia assim. Já foi mais um. Essa é a lei. De um por um. Rapaz comum. Já foi mais um. Nascido e criado na zona sul. Periferia assim. Já foi mais um. Mais uma bala grum-dum. Mas o rapaz comum. Vira estatística na zona sul. Sempre foi por mim. Sempre o que vem aqui. Só me fez sofrer. Sempre foi sofrer. E agora. E ela chora. E vou fazer. E ela chora. E ela chora. E ela chora. Aí essa frase aí no final. Traz uma reflexão para a gente. Aqui não é Hollywood. Aqui acaba mal. Porque Hollywood rola droga. Pois é. Muita. Muita. Alguns casos. Acaba mal. O cara tem overdose e tal. Mas. 99% nem ninguém fica sabendo. Mas tem muita gente que usa. E passa a vida inteira usando. Lógico. Às vezes morre por consequências da droga. Sim. Com certeza. Mas. Já na periferia. É diferente. Porque o cara. Ela se envolve. Diretamente com o pessoal. Do crime. Né. É. Tem dois pontos. Se fica devendo. Se bem que também. Acho que. Mas é que aí. A pessoa que tem grana. Não vai ficar devendo. Né. Pro. É. Mas é que quem usa. Normalmente não tem grana. Né. Assim ali. É. Não. Mas eu tô falando em Hollywood. Se por acaso algum cara. Fica devendo. Pra um. Pra um traficante. Ele. Talvez também. Morre. Morre. Oh. Ixi. Principalmente lá. Que lá. É drogas de alto nível. Né. É. Mas acho que o cara. Sempre vai acabar tendo a grana. Né. Pra pagar. Ah sim. Claro. E. E é oferecido normalmente. Né. Por produtores. Por diretores. E tal. Isso aí é. Tudo bom. Tipo. O cara deve também receber um monte de coisa na faixa. Né. É. É. Exatamente. Aí depois que se vicia aqui ó. Aí entra. Mas tem duas interpretações desse negócio de Hollywood. Tem isso que você falou que rola muita droga também. E você pode entender que tipo. Não tem um final feliz como um Hollywood. Como um filme. Ah sim. É verdade. Não é filme. Tipo. Aqui não é filme. Tipo. Não é historinha. Pois é. Cara. Mas é muito triste ver como uma música que é antiga né. Pelo menos de 2005. É. Ainda retrata uma realidade tão atual né. Porque a gente viu ano passado. A gente até reagiu aqui. Da. Aquela música. Que eu sempre arrumo. Ilusão Cracolândia. A gente vai deixar aqui em cima. É. Eu tô dando risada. Porque a última vez eu falei geração Cracolândia. E eu ia falar de novo. Ah gente. Antes da gente. Antes da gente desenrolar. O que a gente achou do vídeo. Provavelmente vocês vão estar com dois. É. Com vídeo com áudio diferente. No. Sim. No vídeo aí. Porque o primeiro vídeo que a gente pegou pra assistir. Tava com problema. E a gente teve que trocar. Pegar outro vídeo tá. Sim. Então perdoa gente aí. Enfim. E eles também falam. Trazem o assunto do Crack né. Então tanto naquela época quanto agora. O Crack continua sendo a destruição de muita gente né. Principalmente na periferia. Porque é uma droga barata né. Apesar de ser tão destruidora. Mano. É tão frustrante isso. Porque parece que a gente vivia num loop. Parece que a gente tá preso nos anos 90 ainda. Tipo. Acontece exatamente as mesmas coisas que aconteciam. É. Só que agora é tudo mais pintado né. Parece que é tudo muito mais bonito. Mas não é. É uma coisa mano. Nossa. É. É. É uma coisa frustrante. E. Mas. Cara. Isso de você. E é isso que eu e o Lela a gente gosta tanto sabe. É de você ver que as próprias pessoas que viveram essa realidade. Estão ali cantando. Fazendo sucesso. Mas elas estão trazendo. Tentando salvar vidas. Pra mim isso é. Não o único motivo. Mas um dos maiores motivos de uma pessoa fazer uma música dessas né. Maravilha. Então. É muito legal. E. E. Às vezes a pessoa. A própria pessoa que tá envolvida com isso. Vai ouvir essa música milhões de vezes. Não vai perceber. Mas. Um dia. Faz um. Clique na mente dela. E ela presta atenção. E ela pode ter essa revelação de. Cara. O que que eu tô fazendo com a minha vida. Então. É muito assim. É. Interessante você pensar nesse aspecto. E traz um. Sei lá. Uma esperança né. É. Eu acho assim. O maior ato de nobreza desses caras aí. Dos rappers. Que fazem esse tipo de música. Não é tipo. Fazer sucesso. E sair distribuindo dinheiro na periferia. Por exemplo. É conseguir fazer essa mensagem. Entrar na casa da galera. Velho. Na cabeça da galera. Porque eles salvam muita gente. Muda a vida de muita gente. Porra. Imagina. Imagina. Nossa. Mas eu achei legal. Eu achei legal. O tipo de. De flow assim. Que eles tiveram ali. Eu achei muito legal. A participação da Negra ali. É muito legal. Como a gente tem visto. Várias músicas de várias épocas. E ela tá se fazendo sempre presente. Né. E... E cara. Mais uma lição. Assim. Que a gente tem que. Que levar. E a gente tem que espalhar. Né. É. Tinha um negócio que eu nem ia falar. Mas. Tipo. Aquela parte que o pai dele sai pra trabalhar. Encontra ele no bar lá. Sim. Aconteceu um negócio muito parecido comigo. Mano. Nossa. Aquela parte me derrubou muito. Por quê? Tipo. Eu ficava até altas horas em lan house. Tipo. Matava a aula e ficava. Sabe. Virava noite lá. E teve um dia que aconteceu isso comigo. Meu pai saiu pra trabalhar 5 e meia da manhã. E ele passou na porta da lan house. Eu tava lá dele. Ele falou. Cara. O que você quer da tua vida? Não. O que você tá fazendo aqui? O que você tá ganhando fazendo aqui? E nossa. Mano. Aí passou aqui no vídeo. Falei. Puta merda. Tipo. São contextos diferentes. São lugares diferentes. Mas a situação é exatamente a mesma. Ah. E tipo. Cara. O que você tá fazendo com a sua vida? Sim. Qual que é o seu objetivo? E na hora você não tem essa resposta. Você não tem objetivo nenhum. Não. Você só tá ali curtindo. É. Que é o que eu tava fazendo. E nossa. Mano. Aquele me deu uns calos friosos. Ah. Aí desculpa por compartilhar. Não. Não é. Não é. Pessoal. Desculpa. Escapou. Se você tem alguma coisa assim pra compartilhar também. Deixa aqui nos comentários. A gente ama ter um retorno assim. Um feedback de vocês. Sim. Beleza? Se vocês gostaram desse react. Também clica no gostei. Não esquece de se inscrever no canal. Ativar as notificações. Pra fortalecer a nossa família. E é isso aí. É isso aí. Se você gosta muito da gente. Clica no botãozinho. Seja membro aqui. E saiba mais. Isso é também. Tá bom? Beleza? Obrigado. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.